Mano, eu tava pensando nesse episódio simplesmente fazer coisas aqui em Caelid, mas aí eu decidi que eu simplesmente já enrolei mais do que suficiente e está na hora da gente explorar o castelo aqui. Que é algo que eu nem sei se eu vou concluir nesse episódio só, considerando o quão imenso o castelo Tempesvel é. Então, pois é. O importante é que a recompensa é simplesmente grande demais pra ser ignorada e tem um monte de lugares por aqui. Tem tantos caminhos pra explorar. Tipo, da primeira vez que eu joguei Elden Ring, eu não cheguei a explorar partes do castelo aqui. que eu simplesmente ainda nem sei como chegar. Tipo isso aqui. Eu não me lembro da existência desse lugar inteiro aqui, mas ele existe e tem itens. E é legal que isso existe e tem itens e tem ser inflamável também. E é assim que você chega aqui. Ok. Legal, sem dúvida alguma. Deixa eu imediatamente me teleportar aqui, porque, tipo, tem o caminho da porta da frente que você pode tomar. Tem o caminho que não é da porta da frente que você tem que tomar. Tem tantos caminhos aqui, mas vamos... Aham! Vem aqui, por favor? Sim, sim. Sim, sim. Você está tarnido. Eu te adviso contra tomar o caminho que você está guardando. Com toda certeza. Para levar os antigos, os guardados não sabem sobre isso. Você vai caçar o castelo. Eu vou... Ok, muito bem. É uma bela ideia. Ok, tudo bem, meu amigo. Extremamente confiável. Ok, simplesmente isso só repete aqui, mas... Eles não têm a ideia alguma da existência disso aqui. Meus piores guardas do mundo, certamente, se não têm ideia da existência dessa abertura aqui, dessa imensa abertura, dessa abertura absolutamente gigantesca. Para falar a verdade, esse castelo é cheio de buracos aqui, como vocês podem perceber. Mas... Eles não têm a menor ideia. Ah, você pode simplesmente escalar isso aqui. Ok. Pedra de Forja 2 adquirida. Eu acho que eu nunca realmente tinha percebido isso. Enfim, tem uma graça ali, o que é definitivamente algo bem legal. Mas vamos sair explorando aqui por debaixo, com calma. Pensei que aquilo iria se abrir. Porque aqui tem uns inimigos interessantes. Oh! Ok, tem como eu ir dar... Ah, eu já estou com paralisia de escolha. Tão rápido. Tão cedo. Porque isso aqui é Elden Ring, afinal. Mas... Ei. Ok. Tá vendo? Esses gaviões aqui... Eles têm espadas grudadas em seus pés. O que é meio incrível. E eles são perigosos. Tipo, olha pra isso. Como exatamente você treinaria um gavião pra fazer esse tipo de coisa sem matar um monte de gaviões? Quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que os animais aqui simplesmente dão respawn por conta de... Novamente. A morte não funcionar aqui. Peraí, sério? Eu deveria ter utilizado a minha habilidade aqui. Não ter utilizado isso foi um erro. Bruma de voo. Se eu não me engano, não é exatamente a coisa mais útil do mundo. Em termos de material de construção. Oh! Podia ter simplesmente dado a volta ali. Ok. Eu não tinha realmente reparado nisso. Pensei que eu tivesse que cair ali e dar uma explorada embaixo. Eu acho que tem um item ali se eu explorar. Mas, enfim. Você acredita que coloca aquilo numa flecha, faz flechas terem alcance melhor. Mas, no fim das contas, não deve ser tão relevante assim. Levando tudo em consideração. Ok. Uou! Olha essa armadilha. Olha só essa armadilha gritante, perfeitamente executada. Câmera? A câmera realmente gosta muito de se desequilibrar e fazer a gente ficar olhando pra cima, não é verdade? Especialmente quando, tipo, a trava quebra. Isso é, sei lá, algo que poderia ter sido melhorado em algum patch. Considerando como é comum desse tipo de coisa acontecer aqui, mas... Ah, os itens que eu consegui ali não foram... Não foram a melhor coisa do mundo. Não foram a pior coisa do mundo. Definitivamente foram alguns itens ali no... De um modo ou de outro. Vamos descansar. E hora de seguir em frente. Yeah, tem... Tem maneiras de... Ah, quer saber? Tanto faz. Tanto faz as maneiras... Quer saber? O que eu tô fazendo aqui? O que de fato eu estou fazendo aqui tentando defender boa parte desses inimigos? Tipo... Yeah, eu bloqueio 100% de dano físico, mas isso não significa muita coisa 100% do tempo aqui. Mas, é, você tem que sempre ficar de olho em buracos por aí. Ai, porque você nunca se sabe quando você será pego de surpresa. Aqui, a propósito... Deixa eu testar aqui. Oh, isso absolutamente acaba com todos aqueles de uma só vez. E, provavelmente, não faz barris explodirem. Então... Yaha! Ok, isso funcionou. Isso funcionou realmente bem. Deixa eu... Ok. Hora de correr. Hora de correr. E vamos tentar não explodir. Se a gente explodir, a gente vai se arrepender profundamente. Portanto, é por isso que eu estou tendo tanto cuidado aqui. Flecha de Santa Trina. Isso aqui é um caminho que você pode tomar. Ok. No momento, eu vou ignorar esse caminho. E eu vou simplesmente seguir aqui por debaixo. Uou! Temos um inimigo um pouco maior do que o de costume. Mas não por muito tempo. Ok. Não tem mais ninguém explodindo a gente. Então, ótimo. GARRAS! Eu acredito que são coisas que... Causam hemorragia, correto? Sim. Infelizmente, é uma arma de destreza, portanto, irrelevante pra gente. Mas, bom. Se alguém quiser fazer cosplay de Wolverine, ali está. Só que você não vai ter muito alcance e provavelmente se arrependerá. O que não vai ser a coisa mais legal do mundo. Ok. Agora... Oh! A daga de arremesso. Muito legal. Trancado. Que decepção. Ah, pra falar a verdade, eu acho que isso não está exatamente ocorrendo da maneira que deveria acontecer. Ou eu estou sendo completamente estúpido? Eu provavelmente estou sendo completamente estúpido. Vamos seguir em frente aqui. Quem é? Eu sei que eventualmente um evento acontecerá. Oh, eu estava pensando na porta errada. Eu estava pensando na porta errada. Muito mais simples do que realmente parecia. E... É, tem uns buracos aqui. Tem alguma coisa aqui. Oh, ali seria um lugar bom de se esconder algum tipo de segredo. Mas... Enfim, vamos entrar por aqui. Opa! Momento Half-Life! Ah! Fim da mãe me traindo como se fosse um Patches. Patches descontado. Oh, ok. Aquilo foram dois ataques. Mas posicionaram ele perfeitamente para ser atacado e levar um Okizeme logo depois, imediatamente. Meu, ele nem trancou a porta. Peraí, isso significa que eu podia ter fugido a qualquer momento? Isso é uma tentativa simplesmente patética. Simplesmente patética. Tipo, eu admiro a tentativa, mas simplesmente patética. Qual é? Um pouquinho de respeito. Ok, isso melhora os contra-ataques defensivos. Isso parece, tipo... Como um R2 depois de bloquear algum ataque. Mas... Olha, Elden Ring não tem como você ter completa certeza sobre esse tipo de coisa. Mas eu definitivamente estou meio... Hum... Curioso... Sobre aquilo. Muito, muito curioso sobre aquilo. Curioso o suficiente para depois dar uma olhada em alguma wiki para ver se isso beneficia aqueles ataques. O que foi o propósito disso? Ok, o propósito é que a gente está um pouquinho mais alto do que a gente estava antes. E este camarada se vai... Se eu tivesse coisa de fogo bom eu tenho, mas eu definitivamente explodiria aquele camarada porque é o que ele merecia. E é, tem um negócio ali. Eu acho que aquele caminho ali que eu poderia tomar simplesmente faz um loop total até ali. Oh! Uau! É tão raro levar um backstab de algum inimigo nesse jogo. Meio... Meio incrível aquilo ter acontecido. Mas... Ok, aquela foi uma boa emboscada. Respeito uma emboscada, eu respeito um tipo de inimigo basicão que consegue causar um estrago daquele. Bom, não foi um estrago muito grande, mas... Teve um efeito psicológico e eu respeito o efeito psicológico que aconteceu. Ah, propósito, vocês estão vendo aquilo ali que eu estou observando por detrás de toda essa neblina? Ali é onde a gente começou o jogo. Eu só realmente reparei nisso num let's play, se eu não me engano, da primeira vez. Mas... É... A verdade está sendo dita neste momento. Por mais absurda que ela pareça. Ah, mas... Yeah... Será que tem alguma coisa escondida, importante, relevante? Eu estou escutando o bater de asas de um gavião. E eu vou... Oh! Isso não é o bater de asas de um gavião. Muito diferente. Isso é um cavaleiro que está realmente preocupado em observar... Uou! Isso não foi um R2 de qualidade. Ok. Eu posso defender tudo aquilo, mas tipo... Defender é um elemento importante de uma defesa. Uau! Alabarda de cavaleiro banido. Isso é algo que presta? Potencialmente, mas eu não tenho certeza. Se você cair ali, você morre. Portanto, não caia ali. Você morrerá. A não ser que você esteja se matando propositalmente por algum motivo. O que... Definitivamente é algo que... É possível... De você fazer neste jogo por algum... Motivo. Propósito, novamente. Aperte o botão de correr enquanto você salta. Para garantir que você estará correndo. Não é necessário. Mas... Os benefícios são inegáveis. Ok. Eu sei que tem uma fogueira... Oh! Eu sei que tem uma fogueira por aqui. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não é uma fogueira. É... É... Uma graça. Mas... Ahn... Nomenclatura de Dark Souls... Pega todo mundo de surpresa. Oh! Me lembra! Aqui você se sente na volta e pega aquele arqueiro... Por detrás aqui. Eu acho? Ahn... Talvez eu esteja enganado. Enganado eu estou. Você tem que fazer uns pulinhos ali para realmente fazer isso. Mas... E eu me lembro da primeira vez que eu joguei Elden Ring. Que eu fiquei muito tempo sem descobrir a graça aqui. Eu acho que... Ok. Eu acho que eu me lembro exatamente onde está. Eu só não quero fazer coisas excessivamente arriscadas aqui. E é... Você dá uma volta aqui. Eu... Eu ia... Praticamente ficar dando voltas e voltas e voltas e voltas e voltas ali para sempre. Mas... Vamos não fazer isso. Ok? Tudo certo? E aqui está. Simplesmente escondidinha. Aqui atrás. Para te deixar realmente frustrado. Ok. Bom. Com isso feito. Eu posso fazer saltos arriscados sem muito medo. O que eu acho que eu ia saber como as coisas interagiriam aqui. Especialmente considerando que, sei lá. ter um mapa mental excelente de qualquer lugar aqui. Porque nunca se sabe quando você vai esquecer alguma coisa importante. Ok. O que eu vou conseguir por aqui? Espero que seja... Espero que seja exatamente o que eu pensava que seria. Eu acho que eu ia saber. E aí? Tem um... Ok. Ali... Ali era... Mas aí? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Para com isso. Ah! Ah! Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Quem escreveu isso no Elden Ring deveria levar uma surra. Porque foi diretamente responsável por isso. A gravidade permanece sendo sua maior inimiga. Isso é verdade. A absoluta comédia. Ok, vamos simplesmente passar correndo diretamente, ignorando todo mundo. Porque ignorar o mundo é um elemento... Isso foi um salto ruim? Isso foi um salto perfeito, para falar a verdade. É ok, simplesmente... Um... Ok. Um inimigo descendo ali. Meu, nada iria me preparar para isso. Lá vem ele de novo, tentando ser esperto. Sendo perfeitamente esperto. Esse ponto aqui, provavelmente é um ponto infame de invasão, não é verdade? Eu acho que pelo menos algum invasor troll faz esse tipo de coisa. Ou algum host troll que simplesmente fica aqui em cima, sabe o que vai acontecer e empurra quem está ali embaixo. Cadê? Peraí, não era? Não era para ter um item. Item? Nenhum item. Somente decepção. Bom. Vamos voltar e falar com o guardião Gustok aqui. Porque... Ei, você nos tapeou. Você nos tapeou. Ah, bom saber. Oh, sim, sim. A gente pode comprar coisas. Ok, quer saber? Isso é bom. Pagamentos de ruína. Ah, um bloqueio. Honestamente não tem nada aqui que realmente me interesse, além de pé de ar. Ok. Quer saber? Isso aqui é mais caro do que eu imaginava. Mas tudo bem. Deixa eu usar o portão principal. E quando você aproxima o portão, é apenas um. Ok. Isso aqui que eu estou prestes a fazer é algo que eu nunca fiz. Então... Então... E eu estou curioso como isso aqui vai ser. Tipo, obviamente, não vai ser bonito. Oh, uau! Isso! E como eu disse, não é bonito, mas... Dá pra... Ok! Isso aqui poderia ter sido muito pior. Ah, eu preciso de um lugar seguro. Ali. Ali é um lugar seguro. Oh, e tem uma graça aqui também. Ok. Quer saber? Isso parece perfeito. Ei, ei, peraí, camarada. Seria ideal se você viesse pra cá. Yeah. Perfeito. Era isso que eu queria. Deixa eu utilizar isso aqui. Pra falar a verdade, isso aqui me dá um acesso a diversos lugares. Eu posso descer aqui. Eu posso seguir em frente. Ah! Paralisia de decisões novamente. E aqui eu acho que é onde você normalmente abre o portão de maneira permanente. Mas eu acho que ele simplesmente vai ficar permanentemente aberto de um modo ou de outro. Ah, qual o propósito desse lugar aqui? Esse item? Esse item. Ah, traje simples de plebeu. Será que... Quero saber? Isso parece... Bem... Ranzonói... Hum... Ok. Bom contra magia. Isso aqui é bom contra... Quero saber? Eu acho que isso aqui é melhor. Ah, traje aristocrático. Muito melhor do que traje de plebeu. Exceto que eu tava com o buff. Eu esqueci completamente desse detalhe. Peraí. Eu tô conseguindo rolar, então... Deixo pra lá. Eu não sei o que exatamente eu ia dizer mais. Em frente! Au! Ok, pelo menos eu não morri. Escudo grande. Ow. Ok. Lembre-se. Zig-zag é o que faz você sobreviver aqui. Pra falar a verdade... Ok. Acho que se eu ficar aqui... Nada vai conseguir me atingir. Iê, iê, iê. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ok. Agora com isso eu posso simplesmente... Acabar com inimigos... Um de cada vez aqui. E eventualmente... Eu vou conseguir... Atravessar... Toda essa defesa absurda... Que foi colocada aqui. Ou... Isso não foi bom. Isso foi bem bom. Pra falar a verdade. Ok. Se eu... Tentar prosseguir por aqui. Isso é tipo um caminho inteiro. Ou isso... Tem cara de... Quer saber? Isso tem cara de algo bom. Isso tem cara... De... Uma decisão... Plenamente boa. Aia. Aia. Ok. Peraí. Ótimo, por alguns momentos eu pensei que eu pudesse utilizar a balista ali. Não foi o caso. Meu, não posso ficar descuidado ali, não. Senão eu vou ser atingido por três flechas de uma vez. E naturalmente isso não é bom. Eu podia ter desequipado o... Talismã de Radagon ali. Não ter feito isso... Potencialmente não foi a melhor decisão que eu tive. Ok. E aquela árvore me protege ali. Ok. Quer saber? Se todo mundo vai fazer fila aqui... Eu... Posso arranjar um tempo pra todo mundo. Ok. Enfila. Enfila. Isso, isso. Enfila bem ordenada. Olha só. Olha só pra isso. Agora vocês dois. Cada um enfila. Vamos lá. Não fica um do lado do outro. Oh. Perfeito. Olha só. Todo mundo tem a sua vez. Se todo mundo ficar enfileirado direitinho de modo civilizado. Que coisa bonita de se ver. O povo aqui do castelo realmente é muito bem educado. Ahn... E vocês? Leque. Ok. Isso não faz... Ahn... Acabou. Acabou o leque. Deixa pra lá. Deu um saltinho ali. Ahn... Que não foi... Oh, é sério? Ele errou? Meu... Tô dizendo. Machados nesse jogo simplesmente... São meio tristes. Ahn... Tava naquele leão. Yeah. É definitivamente um leão que será ignorado no momento. Porque... Bom, eu acho que depois dele existe uma graça. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Oh, não! Ok. Isso aqui é... Um nível extra de problemas. Que eu vou deixar de lado. E quer saber? Talvez... Esse leão mereça... Mereça a sua vez. Um pouquinho de respeito, talvez. Eu não me lembro... O quão fácil ou difícil é enfrentá-lo. A propósito... Ah, e se eu simplesmente... Sair por aqui agachado... Me filtrando... Fingindo que eu sou o Snake? Olha, eu sinto que leões têm capacidade melhor de ouvir... Mas está de boa... E definitivamente está de graça. Ok, beleza. Hora de combater aquele leão. Vamos ver o que raios ele é capaz de fazer aqui. Eu acho que isso aqui é uma maneira muito mais organizada de se passar aqui pelo castelo. Melhor do que seguir pelo caminho sugerido pelo Ghost Talk, certamente. Oh, aquilo foi meio que bom, mas infelizmente... Ok. Vamos lá. Defende... Oh, corre. Você me errou completamente. Já não estava mais do que na hora de eu quebrar sua postura, com toda certeza. Ok. Para alguns instantes pensei que ele tinha um pouquinho de vida ali, mas não. Ok. Com isso a gente ganha... Basicamente, não é exatamente a melhor recompensa do mundo. Vamos falar com o Ghost Talk mais uma vez, porque eu quero comprar o resto de coisas que ele tem. Oh! Yeah. Também é uma boa ideia pegar o resto disso aqui. Ok. E é basicamente os itens que você iria coletar ali. Exatamente o esperado. Oh, hello. Sim. Muito obrigado. Ok. E com isso eu depenei você perfeitamente. Ah, seria um trocadilho melhor em outras circunstâncias, mas tudo bem. Tanto faz. Câmera... Câmera? Câmera lateral do portão está aqui. E é isso que realmente importa. Ah... Ok. Vamos... Ver o que... Oh! Oh! Ok. Agora eu entendi um pouquinho melhor daquela situação. Ah... E é, se eu não me engano, o leão não reaparece depois de você descansar numa graça. Então dá pra gente simplesmente seguir em frente aqui. E... Ah... Vai ter... Vai ter mais inimigos aqui que reapareceram. E vão estar interessados em festejar comigo ali. É, então... Deixa eu... Minimizar isso aqui. Uau! Minimizar isso aqui é... Bem mais fácil do que eu tinha dado crédito. Pera aí. Ok. Só... Ok. Perfeito. Perfeito. Agachar é poderoso. Ah, vejamos. Pontos cegos para não ser atacado por balista. Ah... Quase saber? Tô nem aí. Eu acho que eu me coloquei intuitivamente em todos os pontos cegos que eu deveria ter me colocado ali. Ok. Perfeito. Ótimo. Ah, você tá tentando me apertar um pouquinho aqui. Felizmente, não deu certo. Ico, Chris. Falando nisso, eu... Isso não é um lugar bom de se ficar mexendo no inventário. Ok. Primeira coisa a se fazer é acabar contigo. E o resto é o resto. Ah, se eu não me engano, algo vai acontecer aqui. Ok. Primeiro, combate. Depois, deixa o resto pra lá. Ok. Cabe metodicamente com um exército inteiro. Isso é o que você deve fazer. Propósito, não... Não seja tostado. Uau! Simplesmente esse efeito... De você ser derrubado ali é realmente perigoso. Ok. Com isso em mente... Correr... É uma bela ideia. Uma bela ideia mesmo. Quer saber? É exatamente o que eu vou fazer. Meu, você correndo com essa arma pesada e etc... É simplesmente hilário de se ver. Oh! Ok. Quer saber? Deu certo. Apesar de tudo. Ok. Meu, isso aqui tá... Funcionando realmente bem. Rolar pesado não costuma ser o tipo de coisa que funciona realmente bem. Mas tudo bem. Ei, você... Ei, é isso que eu queria escutar. Ok. Eu estou aqui... E todo mundo virá nessa direção. Perfeito! Todo mundo enfileirado... Igual o outro povo... Ali que... Queria... Lutar comigo. Todo mundo... Tem sua vez... Em seu momento. Inclusive os arqueiros ali atrás... Mas eles... Olha, eu considero... Atingir de longe... Como... Pular fila... Então, olha... Vocês não merecem... O crédito... De educação... Dessa maneira. Então... Sinto muito. Isso... Isso não vale. Ah... Esse lugar aqui... Olha... É um lugar que eu irei ignorar aqui. Oh! Olha só! Os arqueiros finalmente decidiram... Parar de pular fila. Que legal! Ok. Agora... Quer saber? Eu acho que tentar entrar no castelo aqui... Vai ser um pouquinho desordenado... Mas... Pera aí. Eu acho que isso vai... Me conceder uma vantagem. Talvez não. Eu não sei. Quer saber? Isso me concede a vantagem de subir aqui em cima... E pegar esse item. Qualquer seja ele. Dez flechas. Quer saber? Utilizar flechas aqui seria realmente bom... Para o que está acontecendo aqui. Mas... Eu... Simplesmente teimarei. E eu entrarei aqui. Neste porão. Isso é uma ideia boa? Ou é uma ideia ruim? Quer saber? É uma ideia... Que... Eu... Na qual eu insistirei? Ah... Eu não sei se eu vou insistir nessa ideia. Bom, tem ratos aqui. Pelo menos alguns deles podem... Ó, qual é? Me dar arcos de runa. Que é algo que eu realmente... Gostaria de ter. Não exatamente agora. Porque eu não ganho muito benefício com isso. Mas... No breve futuro. Ok. Eu tenho... Sim. Ótimo. E é, eu acho que eu... Eu acho que vale a pena insistir aqui nesse caminho. Eu espero que vale a pena insistir nesse caminho. Nesse caminho. Ok. Fígado de fogo ali. Certamente... Oh! E baús. Deixei de recompensa por aqui. Olha aqui que você ganha o selo matador de deuses. Huh. Ok. Livro de orações da Pena Divina. Hum. Mas ok. Eu não estou investindo... Em fé aqui nesse build. Foi o que eu fiz no último build. Seria... Redundante demais. Mas... Vamos fazer um pouquinho diferente. Olha só. Olha só que... Pera aí. Isso aqui não é uma vantagem tão grande assim. Isso só faria eu retornar. Ok. Pera aí. Não. Tem alguma coisa aqui em cima. Não. Só uma vantagem... Ok. Ok. Isso só me levaria pra trás. Então... Era mais... Essas recompensas aqui. Boas recompensas. Definitivamente vale utilizar aquelas chaves. E agora eu vou ter que lutar aqui seriamente. Ah... Ok. Tente passar pelo lado. E tente passar por detrás. Isso funciona. E as flechas aqui não são um problema tão grande como simplesmente os lança-chamas. Os lança-chamas são um perigo. Flechas também são um perigo. Aos pouquinhos é um perigo. Mas não é um problema super grande nem nada. Ou o quê? Mas hein? Eu estava... Oh, isso foi legal. Eu estava segurando o escudo. Meu, eu acho que o atraso até você utilizar o seu escudo é um problema aqui. Ok. Vamos nos aproximar cautelosamente. Cautelosamente. Ok. Não atraí mais ninguém. Quer saber? Eu acho que aqui em cima eu estou suficientemente seguro para ficar produzindo itens. Ok. Eu posso arremessar potes. O que é legal. E... Ok. Não tem nada mais de arremesso que pareça super legal. Mas eu posso utilizar um monte de potes de fogo. Então vou equipar isso aqui embaixo. Ok. Pedaço de pedra de gravidade. O que isso faz? Uma explosão gravitacional. Ok. É interessante. Mas não sei se eu utilizaria de uma maneira boa aqui. Mas... Peraí. Tem um cara ali. Estou começando a alucinar ligeiramente. E isso é óbvio para todos. É bom que esses inimigos simplesmente sejam tão lentos aqui. Dá uma bela... Dá uma vantagem. Ok. Aquele cara grandalhão ali. Eu... Estou temendo... Ele um pouquinho. Então é por isso que eu estou sendo tão cauteloso. Eu não sei se... Tipo... Novamente. Só porque eu tenho um escudo grande. De alta qualidade. Que faz um grande sucesso. Não é por isso que... Eu posso lidar com todo inimigo facilmente. Eu já ia te ignorar. Eu já ia te ignorar completamente. Isso teria sido um erro. Ok. Mas... Ei, você. Oh, cachorro! Não! Peraí. Destrua essa estátua. Por favor? Não. Cachorro. Cachorro mal. Cachorro muito mal. Uh! Oh, yeah! Obrigado! Valeu! Isso é tudo que eu queria. Ok. Ótimo. Cachorro se foi... Ei! Tá dando essa volta aí por quê? Destrua essa estátua, por favor. Destrua a estátua. Eu acho que, tipo, só deve ter um ataque que ele tem que destruir a estátua. Peraí. Será que isso destrói a estátua? Não. Isso me decepciona. Qual é... Qual é, camarada? Destrói a estátua. Honestamente, eu não sei se esse agouro vai conseguir destruir essa estátua. Decepcionante. Muito decepcionante. Uou! Ok. Eu acho que aquele não era um agarrão. É, não era um agarrão. Era só um soco. Ok. Uou! Peraí. Deixa eu ficar um pouquinho para trás. Ok. E agora... E agora... Perfeito. Bom, perfeito seria ter feito o ataque crítico ali, mas tudo bem. Ah, escudo... Funcionando perfeitamente bem. Ok. Eu tenho opções aqui. Meu, me lembro, sei lá, de ter um troll que passava por aqui destruindo um monte de coisas. Eu acho que eu simplesmente não deixei ninguém apitar a corneta, mesmo sabendo que teve um cara que literalmente apitou a corneta, mas tudo bem. E nós conseguimos uma pintura. Pois é, o negócio dessas pinturas é que você tem que encontrar um lugar, identificar ele, e assim você consegue um item. Ahn... Eu sou realmente terrível em resolver esses negócios, então... Eu ignorei a maioria das pinturas existentes no jogo. Porque, como você certamente sabe, eu sou realmente péssimo em observação. Mas... E, ahnão, tipo... Cadê o troll? Cadê o troll que deveria existir aqui? Tô sentindo a falta, a ausência de um troll que deveria existir por aqui. Será que ele sai aparecendo de algum outro lugar? Eu, eu não sei. Isso parece super errado. Super, super errado. Ok, eu poderia descer ali, sem dúvida alguma. Ah, tem tantas opções a partir daqui. Tem tantas opções a partir daqui. Pô, espera um... Espera um instante. E aí, lembra daquele elevador ali em cima? Yeah! Eu acho que esse é o elevador que nos leva ali em cima. Eu não tenho certeza se é o elevador. Ok, na hora deste lado. Então, eu acho que eu vou explorar aquele caminho ali embaixo. Novamente, como eu disse, isso é uma maneira bem mais ordenada de sair explorando por aqui. Ok, ele retornou ali. Então, quer saber? Eu acho que esse agouro é mesmo o responsável. O que eu tô fazendo? Por que eu tô exatamente pensando em mexer com ele ali? Como se isso fosse uma boa ideia? Não é. Eu sei, chocante de se ouvir, mas não é. O que é uma boa ideia, no entanto... É ver o que raios tem aqui. Aí, a propósito... E cair aqui. Oh, um item! Ok. Pedra de forja. Se você achar... Oh, e a partir daqui eu poderia ir pra lá, pra cima, a partir de um salto, e eu conseguiria algo. O quê? Eu não sei, mas... Oh, potencialmente abrir a porta. Ok, eu tô escutando uma cintilação. Por aqui... Por perto. Mas onde? Tá, e uma boa pergunta. Ok, eu vou seguir aqui cuidadosamente pra não... Fazer nenhum escaravelho fugir. Vamos... Lentamente... Quer saber? Eu acho que não é por aqui. Eu acho que deve ser no nível superior ali, que eu poderia ter saltado. Mas enquanto isso... Ok. Eu acho que essa arma não é particularmente a melhor do mundo para se enfrentar a ratos. Eu acho que todos... Oh, peraí. Eu estou me aproximando. Ok, pancada número 1. Pancada número 2. Pancada número 3. Um combo completo. E com desconto. Ok. Cadê tu? Oh, não dá pra... Ok, estava... Cadê tu? Ali. E ele é brilhante. Um... Ok, perfeito. Chamada de rancor. Chamada de rancor. Uau, eu acredito que isso não é nem um pouco bom, mas... Ei, ali... Ali está. Ok, eu não estou utilizando as algemas de Margit o suficiente. Eu realmente deveria. Ok. Eu acho que eu nunca fui para esse caminho. Ah, é assim que você chega aqui? Eu acho que eu posso estar parcialmente quebrando uma... Com essa aqui, mas tudo bem. Hum, esse aqui vai ser o primeiro... Oh, sério? Esse aqui vai mesmo ser... Eu estou tão decepcionado com o que aconteceu ali. Uou, isso manda você para longe. Eu acho que seria melhor... É só eu estar rolando aqui, ao invés de utilizando o escudo. Primeira vez que eu tento lutar contra esse chefe aqui, utilizando o escudo. Não está indo super bem, como vocês podem ver. Ah, mas está indo razoavelmente. Quer saber? Ao invés do ataque pesado, eu realmente deveria... Ou ir para trás. Ok. Bom saber que defender daquilo não é uma boa ideia. Eu simplesmente estou tão acostumado a rolar os ataques desse inimigo, que é incrível. E tem alguns ataques que ele simplesmente erra de uma maneira espetacular. Da mesma maneira que eu errei ali. Aquilo foi certamente bem espetacular. Ok, dá uma saltada e ok. Era isso que eu queria. Onde é que eu te atinjo? Bem no olho. Oh, como é? Eu discordo disso. Quer saber? Deixa eu simplesmente atacar um pouquinho mais agressivamente. Pronto. Tchau para você. Isso é uma vitória e a gente consegue uma semente donada. O que é realmente legal. Uma semente donada, chave de espada de pedra, para compensar aquela que eu perdi. E borboleta latente. Ok. Isso aqui era um lugar bem mais fácil de se encontrar do que eu achava. A propósito, aqui nós temos a cara do Godwin. Aqui ele não está bem. Eu não tenho a menor ideia. E ninguém ainda tem. Porque caras do Godwin ficam aparecendo por aí. Isso não foi especificamente explicado no lore em lugar algum. Mas é simplesmente o que acontece por aqui. Consequências de ações que foram tomadas. E escada realmente muito grande. Ok. Eu estou um pouquinho surpreso com essa escada. What a dream! Uau! Eu acho que isso aqui é a maior escada do jogo inteiro, possivelmente. Absurdamente alta. E agora, onde é que eu estou? Aqui! Então é aqui que você acessa esse lugar normalmente. Uau! Eu não tinha a menor ideia. E como vocês podem ver, isso aqui é o outro lado daquele lugar ali. Então a gente deu uma bela de uma volta. Meu, isso aqui está começando a me lembrar bastante de Undead Parish. De uma maneira super positiva. Seguir por debaixo, tipo... Faz você compreender esse lugar de uma maneira muito mais natural. Ok. Se você vai demorar 10 horas para me atacar, eu tomo a iniciativa. Ok. Uh! E a gente conseguiu o Misericord. Arma de destreza definitivamente será ignorada. E um escudo. E... Lâmina de amulade fral... Oh! Isso é bom! Isso é bom! Para a gente utilizar cinza de guerra. Porque significa que... A gente pode... Pera aí um momento. Sério? Eu não consigo seguir para lugar algum aqui. Ok. Eu acho que isso aqui era mais um preview para indicar... Ei, olha. Tem uma coisa aqui. Tem um lugar aqui. E eu não tinha identificado isso na primeira vez que eu joguei o jogo. Ah... Eu estou um pouquinho perdido agora. Ok. Sim, sim, sim. Eu me lembrei do que eu queria fazer. Eu me lembrei. Vamos continuar... A sistematicamente... Explorar este castelo. Só que dessa vez eu vou fazer o pulo aqui. Eu não sei se esse pulo vai dar certo. Mas... Eu vou tentar. Oh! Deu certo! Ah... Você... Tem um tempo sério de flutu... Oh... Ai! Morcego! Sacanagem! Ok. Isso... Eu pensei que tivesse um propósito. Não tem um propósito. Quer dizer, isso é uma maneira alternativa de você descer aqui. Honestamente? Sério? Como eu nunca desci ali? Levando tudo isso em consideração? Eu não sei. Agora eu estou interessado em pegar o elevador e ver... Para onde seremos elevados. Eu acho que é exatamente onde eu imaginava. Isso aqui absolutamente não é exatamente onde eu imaginava. Isso não podia ser menos onde eu imaginava. Ok. Estou escutando uma cintilação. O que a gente encontra por aqui? Oh! Nós encontramos potes. Esses potes aqui... Ah... São um pouquinho mais perigosos... Do que eles possam parecer aqui. Especialmente o grandalhão. Mas... Minha arma é suficientemente potente aqui. Honestamente eles sequer dão algo... Ou dois potes rachados. E fragmento de jarro vivo. Oh, oh, oh. Espere um instante. Aquele fragmento de jarro vivo... É um talismã. O quão útil ele é? Material usado para produzir itens. Ok. Talvez não seja tão útil assim. Mas ok. Vamos pegar mais potes de fogo. Ok. Seguindo por aqui... É, continua. Oh! Ah, ia! Perfeito. O invocador da tempestade. Eu acho que é algo bem bom. Oh! Tem uma fogueira ali. Tem uma graça ali. Assim que o primeiro F da palavra saiu da minha boca, eu sabia que eu estava falando errado. Mas olha, tanto faz quanto tanto fez. Peraí. Chefe? Peraí. Já? Aqui? Concentrado neste lugar? Ah, eu vou aumentar o número de frascos. Ok. Quer saber? Eu acho que eu vou bater naquele troll ali. Não, não, não. Deixa... Deixa a gente fazer esse lugar aqui ao contrário. Explorar o resto do caminho direto. E com isso, a gente pode deixar o nível aqui debaixo completamente ignorado. Ok, ok. Ignorado? Explorado? Qual é? Yes! Oh! Isso não faz o menor sentido. O melhor tipo de ataque é o ataque que não faz o menor sentido. Ok, qual é? Isso foi um pouquinho perigoso, considerando a minha agressividade ali, mas acabou compensando. Ok, será que eu deveria atrair esse troll até aquele lugar ali pra destruir o lugar? Quer saber? Tanto faz. Eu acho que eu não tinha sequer encontrado ela originalmente. Nefeli Lu, que você pode perceber que tem o segundo, tem o apelido do Hora Lu, que apareceu na introdução do jogo e de quem você provavelmente já esqueceu. Oh, bom, se você quer lutar junto aqui, então ok, eu vou te chamar aqui. Momento Dark Souls 2. O Godric Defi... Ok, o jeito que o Salsicha tinha brecado ali fez eu pensar que ele estava prestes a dar um tremendo R2 ali e isso me deu um pré-ataque cardíaco ali por um instante. Aquilo poderia ter sido bem péssimo. Mas o Godric é moleza, ele honestamente é meio que uma piada, mas ok, se ela quer ajudar, quem sou eu pra dizer não? Uou! Eu esqueci completamente... Oh yeah! Esses são os pássaros com máscaras explosivas. Porque é claro que tem. Ah, esses aqui não são gaviões, eles estão mais parecidos com corvos do que qualquer outra coisa. Ah, minha nossa, é Velka. Ah, esse... Esse meme ainda é relevante. Provavelmente. Ok, ataque fisicamente, por favor. Oh, ei, ei, ei! Sacanagem! Me pegando no ponto cego. Ok, estou começando a achar que ser proativo é a melhor coisa a se fazer aqui. Honestamente, eu não sei. Isso é um inimigo um pouquinho complicado de se enfrentar. Ok. Se eu continuar fazendo o caminho contrário, eu adquiro isso aqui, o que é bom. Porque a cara estava preparado pra me emboscada. E olha só, já estou aqui de volta. Hum, eu ainda estou incomodado com aquilo. Tipo, provavelmente só vai ser uma pedra de forja pra gente encontrar ali, mas... De um modo ou de outro, eu quero aquela pedra de forja, mas... Ah, tudo bem. Tanto faz... O que eu estou fazendo? Está na hora de eu ganhar um nível? Ok. Aumentar a vitalidade. Se não tem certeza, aumente a vitalidade. Ok, então. Bom. Se ela quer entrar na festa, ela pode entrar. E, tipo, isso vai aumentar a quantidade de dano que o... A quantidade de vida do chefe, então... Acredito que compensa mais do que qualquer outra coisa. Se a ajuda dela vai ser significativa ou não, aí eu não sei. Bom, isso pode ser... Pode parecer um pouco esquisito, mas... Aparentemente, o Godric genuinamente tem ascendência de dragões e... Eu não tenho a menor ideia de como isso aconteceu especificamente, porque não foi explicado, mas... É mais lore incompleto de From Software para causar especulações e etc. Mas, ah, ele tem muitos membros, sem dúvida alguma. Eu acho que, sei lá... Os de trás ali não estão ajudando com nada, mas... Tá bom, né? Ok, vamos ver. Oh! Você errou! Parabéns! Oh! Ah! Ok. Meu volume tá alto. Mas, ah... Yeah! Os ataques do Godric aqui são bem espetaculares, sem dúvida alguma. Mas eles não são exatamente os mais perigosos do mundo inteiro. Eu estou abaixando o meu volume. Porque, uau! Ok. Uh! Ok. Uh! Perfeito! Peraí! Oh! Você pode ser atingido por esse ataque! E... E... E é uma coisa que muitos tinham se perguntado antes da DLC, era... Como exatamente funciona esse negócio de simplesmente enxertar membros de seres vivos em si aqui? Aparentemente, ah, simplesmente todo mundo da família da marca consegue fazer isso, porque pessoas da raça dela conseguem fazer isso, ponto de interrogação. Um. Eu não vou atingir em si! Não vou atingir em si! Não estamos atingindo o meu volume! Aí está. A frase do meme. E... Ah, ok. Eu... Não tenho muita defesa contra fogo. Ahn... Ainda bem que, tipo... O Godric é lento. Ok... Isso foi... Errou! Errou! Errou... E agora, okizeme! Oh! Isso não é bom. Ahn... Ok, deixa eu beber Oh, quer saber? Deu certo, mesmo aquele ataque Extra espetacular ali Ok, ok, muita calma nessa hora Só porque eu posso Ser extra agressivo Não significa que eu deva Oh, não Uh, isso pode ser morte Isso não foi Ok, bebe Bebe, bebe, bebe Ok E agora ele ataca Ele erra E isso foi uma tremenda Duma moleza Oh, peraí, eu não tô com o pé Ok Ai, ai, ai Você quer voltar pra sua casa Na capital, etc Eu entendo Eu tenho a grande runa dele agora O que é perfeito Ok, grandes runas Precisam ser liberadas Nas torres Etc, etc Eu compreendo Ah, já, deixa eu Deixa eu colocar isso aqui no atalho Porque isso será bem conveniente Ok, agora com isso Nós temos Diversas opções Para variar Ah, ok Acredito que agora que eu descansei Na fogueira Oh Olha só Isso é o que sobrou dele A propósito Olha, pra ser honesto Ele merece Ele merece Ok Ah, você vende mais alguma coisa? Dá um desconto? Nada? Nada Ah, sinceramente não lembro O que mais O Ghost Talk tem a oferecer Fora a essa cena Mas Acredito que a Nefeli Vai aparecer Logo à minha frente Aqui, correto? Correto? Ou completamente errado? Ah, acho que isso só vai Realmente acontecer Depois Eu acho que isso só realmente Vai acontecer depois Oh, o jogo não deixa A gente utilizar nada aqui Ok, tinha duas direções Ah, eu basicamente Quero ignorar a direção Que me leva Para Ah Ah A seguir em frente Que Quer saber? Isso está realmente parecendo Com uma direção Que faz a gente Seguir em frente Então vamos Vamos voltar E vamos ver O que raio tem aqui na direita Oh, meio que Esperava algum NPC Por aqui Hmm Eu posso ter Quebrado Alguma coisa Por avançar Desse jeito Mas tudo bem Vamos voltar Para cá Para cá Porque agora Que o Godric Foi derrotado Nós podemos Ter uma audiência Com os dois dedos Literalmente São dois dedos E a Enia Traduz as mensagens Dele Ok Foi despedaçado Realmente terrível Mas a gente Pode se tornar Novo rei Etc Etc Cada um dos Semideuses Tem uma runa Junte tudo Para ressaurar O anel Pristinol Ok Etc Etc Basicamente O que ela Está dizendo Aqui é Olha Chefe Armas de chefe Você pode Obter aqui E Em termos Do Godric Espera aí Eu ganho Ok Pensei que o jogo Ia dizer Quantas runas Eu obteria aqui Ok Tenho Machado de Godric Exige um pouquinho Demais De destreza Ali Mas eu estou Um pouquinho Interessado Em utilizar ele E o dragão Enxergotado É legal Mas aí É uma arma De fé E se eu não me engano Tem um alcance Realmente ruim Então não é muito bom Mas ok Vamos Vamos pegar o machado Se eu vou Realmente utilizá-lo Aí Já são outros 500 Ok Você tem algo Interessante a falar? Não Você tem algo Interessante a falar? Obrigado Então o que eu posso fazer? Oh Estudou encantamentos Ah Ah Nenhuma dessas É interessante Mas eu acho que você pode ter algo interessante aqui Curgente Se eu não me engano Isso aqui não é realmente muito útil Mas Ou sério? As chamas É tão barato assim Quer saber? Eu vou equipar isso Oh Pera aí Deixa eu te dar o livro de orações Ok E ele não aceita Oh Oh Ele aceita Deixa pra lá Ok Bom A gente pode utilizar coisas de Chama negra Aqui Se a gente quisesse A gente poderia Eu deveria dizer Mas Nada realmente se abrigu Oh Nifeli está aqui Eu acho que ela sempre esteve aqui E Eu acabei ignorando ela completamente Não, não, não Segundo o diálogo está em ordem Amuleto de Icen Oh, isso é bom Por enquanto Eu vou continuar com o selo de Radamon Ah, sim Eu pergunto se você conhece meus filhos Ele está no estudo O quarto entra o guardião Oh Sim, sim Eu tenho certeza Ela é filha adotiva do Oh Não Que acho que não tem nada Específico aqui A falar pra gente Mas Ok Pera aí Deixa eu ver Se Oh Olha quem apareceu aqui É longe de ser ideal Definitivamente E Você aparente está Cheio de moscas Não é legal Mas eu Absolutamente Estou interessado Em Aprender Alguns Feitiços Aqui Cinza de guerra Muito legal Eu derrotei o Godric E a gente Uh Rapieira Mais oito Isso é Forte Isso é Bem forte Eu achei O Cadáver Ponto de interrogação Do Godric Godwin Godric é Bem mais tarde Ok 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 E sobre o Dei Ok eu posso Falar mais sobre isso Ok Eu posso Definitivamente Falar com ele Por você Sim Sobre o Roger Isso aqui É uma missão Que é muito fácil De se ignorar Ele era um Formidável Não deixe seu Deu 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 Deixa eu dar uma olhada Nessa rapieira Uau Eu posso Utilizar Isso Mesmo Com Destreza Baixa Aqui Isso aqui Não é Ruim Ok Tá aí Algo Overpower Se você Quiser Utilizar Destreza Eu não sei Se é tão Poderoso No fim Das contas Bom Tanto faz É Ok Cinza de guerra Posso alterar Cinza de guerra Aqui Mas isso Não é Super útil Ok Vamos Continuar Aumentando Ok Tudo bem Aumentei Tudo O que eu deveria Oh Pra falar a verdade Eu Simplesmente Gastei Todas as minhas Runas Ali Ok Com isso Feito Deixa eu Oh A leitura de dedos Aparece aqui Hum Vamos Retornar Aqui Não Não Acho que a Nefélia ainda Não aparece ali Acho que só no final Realmente da Missão toda Dela Bom Tanto faz Tá na hora Da gente Dar uma explorada No caminho Inteiro Superior Aqui Yeah Seguir pelo Caminho reto Ali era melhor Ah Deixa eu ver Yeah Vamos seguir Imediatamente por aqui Aí depois Depois eu Exploro as coisas Ali Porque basicamente O negócio aqui Do caminho superior É que tem um monte De telhados E você pode saltar Nesses telhados E você pode ser Levado a diversos lugares Aqui A propósito Ahn Você tá vendo O que tá acontecendo ali É exatamente o que parece Como assim Que arremesso horrível Uau Nunca jogue Baseball Ok Era isso Era isso Que eu queria ter feito Absolutamente terrível Ahn Será que eu consigo Te explodir Também Quer saber Não importa Yeah Esses Gaviões aqui Já me explodiram Tantas vezes Que me satisfaz Bastante Fazer uma reviravolta Ali Ok Não tem nada aqui em cima Eu tô surpreso Que não tem nada Ali em cima A propósito Ok Dá pra gente seguir por aqui Mas eu acho Que isso aqui É um caminho todo Aqui em cima Quer saber Essa parte Essa parte de cima Aqui Tá me lembrando Muito Do começo De Dark Souls 3 E eu acho Que isso Provavelmente Foi intencional Aqui também Ok Eu posso cair Ali Tem tantos Tantos lugares Que a gente pode seguir Ok Oh E agora Eu já estou Meio localizado Aqui Será que dá pra eu Saltar direto pra lá Ou isso seria morte Pouco Me interessa Neste exato momento Oh E tem um elevador Aqui Ok Eu posso cair aqui Ou eu posso seguir Por aqui Tem escadas Lembra que eu tinha dito Sobre ficar confuso Nesse castelo É por causa disso É por causa Deste Bendito Caminho Cheio De Trezentos Outros Caminhos Ok Tudo Tudo bem Vamos Vamos fazer por partes Como Jack O Estripador E tudo dará certo No final Espera O que Mas Eu não posso Atacar aqui dentro Estranho Extremamente estranho Onde é que eu estou Que lugar é esse Por que É este lugar Eis uma boa pergunta Oh Isso foi uma volta Completamente Redundante Ok Tudo bem Aquela escada Era uma escada boa Que eu posso usar A qualquer momento Não é? Sim Ok Bom de se saber Excelente De se saber E agora Com isso Eu posso Descer por aqui Ok Primeira coisa A se fazer Descer por este Caminho Que leva a gente Para cá Que também É o mesmo lugar Ok Isso De repente Deixou Bem rápido De ser confuso Ok Se você não vai Se virar para trás Eu Uau O cavaleiro Mais atento Da história Incapaz De Oh Peraí Armadura de cavaleiro Banindo leve Oh Isso parece Realmente bom Bom Sobrecarga Mas Será Mais útil Mais tarde Tem Tochas ali Que indicam Que você podia Descer ali embaixo Eu não tive a curiosidade De explorar tudo isso aqui Antes De hoje Definitivamente Algo que me surpreende Ok Nada secreto aqui Ainda bem que tem um efeito sonoro Bem alto Quando você abre uma parede ilusória É realmente útil A propósito Ei Olha ali embaixo A primeira vez que eu cheguei ali Foi saltando aqui E ainda assim Eu não encontrei aquele lugar Tanto faz Tanto faz Ah Eu acho que dá Para eu dar um belo Salto ali E começar bem A atacar Aquele inimigo ali Que é a tal Da aranha Que havia sido Mencionada A propósito Pela Aquele NPC Eu acho que vai ser importante No futuro Quer saber? Eu deveria ter falado com ela Provavelmente Oh E aqui tem um caminho Certamente E aqui tem um caminho Certamente E aqui tem um caminho Certamente Ok Mais um ataque E tchau pra você Esse bendito jogo Cheio de caminhos Ok Véu de Mímico Isso leva a gente Ok É uma maneira De chegar Do outro lado ali Quer saber? Isso Parece Um pouco Perfeito Eu não sei De qual maneira Isso parece Um pouco Perfeito Ok Eu não posso Abrir a partida ali De onde você veio? Eu não sei Se eu deveria Continuar seguindo Por aqui Tem aquele inimigo E tem Este inimigo Oh Minha nossa Ok Quer saber? Acabar com Esse aqui Já Logo cedo É bom É algo bom Certamente Agora Eu dou um salto ali Ataco O inimigo Forte Ali E Isso parece razoa Dá pra Dá pra eu retornar Qualquer momento Aqui de boa Mas Espera um instante Quer saber? Eu acho que saltar Aqui embaixo É uma boa ideia E eu facilmente Poderei retornar Correto? Oh Qual é? Como raio Isso foi um erro Ok Nunca Subestime Os cachorros Ou sabia Que aquilo ia errar Perfeito Ou não Não foi Quero saber Perfeito Velas de carne Lembrança das crisáridas Espera aí O que isso faz? Boa pergunta Aquilo é um item chave Para quê? Eu não sei Oh Isso Simplesmente Leva a gente Pra cá Isso é menos que ideal Mas ok Tá na hora De enfrentar Esse inimigo aqui Ok Ou Eu Fui agressivo demais Ali Não é bom Ok Deixa eu beber Dois Quer saber? Perfeito Uau Quer saber? Simplesmente Seguir pra direita Aqui É algo Bem bom De se fazer Ok Contra-ataque Não foi Uma boa ideia Contra-ataque Ruim Ou Ok Hora de ir pra trás Beber Meu Esse escudo é bom Mas ele Também não é a melhor Coisa do mundo Ok Vamos tentar Simplesmente Ou Uau Aquilo foi Um ataque Interessante Quer saber? Acho que eu deveria Ter sido um pouquinho Mais agressivo ali Quer saber? Eu deveria ter sido Realmente bem mais agressivo Mas tudo bem O importante Foi derrotado Foi ter derrotado Aquele inimigo Ok Acaba com essa turma E eu já Oh Ainda tem Mais caminhos Que estão Distraindo Completamente A minha mente Eu estou tentando Me lembrar Deles Só que está Um pouquinho Difícil Ok Machado do Planalto Eu já Exporei tudo aqui Acredito que sim Tipo esse lugar Espera aí Onde é que eu estou indo? Para cá Ok Tá tudo bem Certo 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 Eu sei Para onde eu estava indo E Isso significa Que eu acho Que eu já Basicamente Explorei tudo Que eu tinha que explorar Por aqui Exceto Por aquele Caminhozinho Secreto Deixa eu ver Aqui é onde Eu havia caído Em frente Tem um elevador Que eu acho Que foi um elevador Que eu tomei E aqui tem uma porta Uma porta Que Eu já tomei Sim 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 Mas como é que eu chego Pelo outro lado Eu não tenho certeza Mas Ok Eu sei Como voltar E tomar O outro Caminho Que existe Ali Espera aí E aqui É o que mesmo? Oh Também para o mesmo lugar Isso aqui Essa sala Especificamente Provavelmente É a parte mais Confusa Desse lugar inteiro Ok Eventualmente Eu descubro Uma maneira De chegar ali Do outro lado Mas Primeiro Para cá Porque é claro Que isso aqui É um Outro caminho Completamente distinto Que acredito Que nos leva Exatamente Para aquele outro lado Ok Fantástico E a partir daqui Eu posso avançar Também Se bem que Para falar a verdade Avançar Para um lugar No qual Eu já estive Então Está tudo ok Olá É Espera um momento Oh Isso é só Uma maneira Mais vantajosa De retornar ali Oh Ok Legal Então A coisa mais Importante É simplesmente A possibilidade Desse aqui Ai Acredito que sim Ok Vamos Vamos continuar Seguindo por aqui Eu me lembro De existir Uma bifurcação Aqui também Porque é claro Que Ah Isso é muito mais Do que uma bifurcação Ok Pelo menos Eu sei que Eu já explorei Tudo ali embaixo Mas Para cima Para a direita Ah Eu não sei Eu estou Plenamente confuso Especialmente Considerado Ok Deixa eu Ver se eu consigo Atacar esse inimigo Por detrás Oh Oh A chance apareceu Mas ela se foi Ok Quer saber Deu certo Deu certo Apesar de tudo Meu Quando esses inimigos Utilizam as habilidades Especiais Deles Eles podem se tornar Um sério problema Então Ainda bem Que eu não deixei Isso acontecer Ok Então é assim Que você chega Por aqui E Oh Ok Isso está parecendo Um pouquinho Demais Com Um caminho Inteiro Isso me preocupa Peraí Eu acho Que estou Voltando Por um caminho Certo Certo Ou errado Peraí Tem aquele caminho Dos morcegos Também Oh Eu E tem mais Caminhos Aparecendo Aqui diante De mim A confusão Ela só aumenta Oh Peraí A confusão Ela só aumenta Especialmente Considerando Porque se a gente Seguir pra aqui Tem mais um caminho Que leva a gente Pra lá E leva a gente Ali pra baixo E eu não sei O que eu ganho Com isso Oh Talvez Fazer isso aqui Desse jeito Não tenha sido Peraí Tem inimigos mortos Ali Isso significa Que eu já passei Por ali Ok Livro de receitas Realmente legal Oh Eu acho Que foi por aqui Que eu cheguei Nesse terraço Da primeira vez Ok Tudo bem Isso Faz um pouquinho Mais sentido Agora Uau Isso Isso foi de graça Algo que provavelmente Não funciona Desse jeito Na DLC Não que eu realmente Tenha tentado Ou que A oportunidade Tenha se apresentado Ou isso é Outra maneira De chegar ali atrás São loops Sem loops Sem voltas Em loops Meu Como é que Os soldados Aqui desse castelo Conseguiriam Se organizar Por aqui Porque Uau Isso parece o lugar Mais confuso Em que trabalhar Aqui Eu acho que Sei lá Alguém poderia Se perder aqui E Não encontrar O seu posto Por uns Dois dias Aqui Usando termos De vida real Porque E foi para aqui Não Sim Eu tinha caído Ali em cima E foi para cá Sim Este foi De fato O caminho O caminho Que eu tomei Para chegar Aqui Sim É verdade Isso Nos leva Para cá Que Meio que Soa como um lugar Que eu já explorei Porque É Um lugar Que eu já explorei Aqui que eu consegui O selo Do negócio Etc Baú Mas eu não Virei aqui A direita E peguei a escada Ok Eu acho Que isso foi Exploração suficiente Eu não sei porquê Mas eu acho Que eu ainda Não pulei De algum lugar Que eu deveria Ter pulado Eu ainda Eu ainda tenho Aqueles Morcegos Para Investigar Mas Ok Tá na hora De ir Por aqui Agora Propósito Tá vendo aqueles Ratos Oh Ok Caminho dos ratos Bora lá Não morri Ótimo Yeah Deixa eu Deixa eu ver Isso aqui Deve ter um item Não tem um item Não tem um item Pelo menos Tipo É rápido Você Se teleportar De volta Ali Ok Mais uma vez Um belo De um salto Que é fácil De você errar A propósito Se eu cair ali Sabe que Tipo A partir daqui De cima Eu não consigo Reconhecer Exatamente Os caminhos Que eu já Tomei Ou não Tipo Ok Ali eu sei Que eu já tomei Alguns caminhos Eu consigo reconhecer Que é bom E eu sei Que eu serei Ok A gente pode Seguir por ali Não há dúvida Alguma sobre isso Ou a gente pode Seguir por aqui Que tem um Caminho inteiro Novamente Ó Como é Isso É bem Embaçado E complicado No geral Só Um emoticon Ok Isso aqui Não é Um caminho inteiro Como eu pensei Que seria Bom Mas Por aqui Nós Chegamos Num caminho Que era extinto Não Não é Porque eu já Estive aqui Ok Isso está Começando A se Organizar Bem rápido Na minha mente E isso é bom Meu Isso foi Uma exploração De qualidade Pra falar a verdade Ok Agora O lugar No qual Eu quero cair Uh Isso foi preocupante É Aqui Eu já passei Por aqui Sim Sim Eu já passei Por aqui Ok Acho que eu já Explorei Essa parte Do castelo Suficientemente O que significa Que só falta O nível superior Aqui Finalmente Só falta Peraí A gente já pode Não O mecanismo Ainda não se move Seja lá Qual elevador Seja o responsável Por aquilo Eu não sei Qual ele é No fim das contas Ok Tudo bem Vamos Pegar a porta Aqui E Definitivamente Eu serei Levado Para algum Canto Ok Novamente Eu me lembro De ter Uma Variedade De Locais Que a gente Pode acessar A partir daqui Ok Valeu Pela cornetada Quer saber Eu poderia ter Jogado um pote Nele ali Mas tipo Só São só Inimigos básicos Inimigos básicos Com armas Bem menos Do que básicas Novamente Não Subestime Os inimigos Lembre-se disso Ok Dá pra Oh Por que Você fez isso Jogo Isso é um lugar Inteiro Oh Meu Deus Eu me sinto Trollado Oh Peraí Eu sou bom Demais Ainda Ainda tem Aquele item Ainda tem Aquele item Que eu tinha Ignorado Ei Nos comentários Por favor Me digam Qualquer coisa Que eu tenha Perdido No castelo Tempezuel Porque Eu acho Que todos Podem ver Que não existe Banda Suficiente No meu cérebro Pra armazenar O layout Disso aqui De uma única vez Ei Sai Sai pra lá Ah Quer saber Se inimigos Vão ser Uma irritação Não há dúvida Sobre isso Aqui não Meu sacanagem Eu só quero Observar O que eu tenho Aqui na minha frente Ok Dá uma trégua Eu posso subir ali Eu posso Descer ali Eu posso descer aqui Tem um item ali Eu posso também Passar por aqui Tem Trezentas Coisas Que eu posso Fazer Eu posso Saltar pra cá Eu posso Entrar aqui A variedade De coisas Que eu posso Fazer Permanece Extremamente alta E eu vou Metodicamente Explorar Cada uma Delas Ok Chave de espada De pedra Muito bom Hora de retornar Peraí Eu não peguei O Quer saber Eu acho que Eu não tava Com uma quantidade Remotamente Relevante De runas Então Tudo bem A propósito Aquela foi Uma Aliteração Maravilhosa Que eu não Conseguiria Ter planejado Ok De volta A esta Palhaçada Subir Por aqui Escalar Por aqui Saltar Aqui Então Pra cá Uau Isso foi uma Tremenda Pira de tempo Ok Pelo Menos Agora eu sei Que de fato Aquela é uma Tremenda perda De tempo Eu ainda tô Onde Onde eu consigo Aquele item Quer saber Isso faz Eu pensar Que eu ainda Tenho que Explorar Mais Por aqui Isso me Preocupa Especialmente Com os Malas Unidos Aqui Para me dar Uma surra Ok Deixa eu Subir Aqui novamente Ninguém vai Conseguir Me atingir Aqui Ali embaixo É simplesmente Eles absolutamente Conseguem Me atingir Por ali Ai Ai E é por isso Que você não Subestima Inimigos Em Alden Ring Porque 30 Podem tentar Lutar Contigo De uma Única Vez E Você Vai Terminar Em desvantagem E é Tem aquele item E se eu não me engano Tem um caminho Inteiro Distinto Por aqui Exceto Exceto Que eu Me engano Isto Não é Um caminho Distinto Ok Eu basicamente Já explorei Tudo aqui Deixa eu Caio Ai Deixa eu Cair aqui Então Para cá E Que item É esse Eu Esperava Algo melhor Quer saber Isso aqui Parece mais Com Um caminho Do que Qualquer outra Coisa Eu realmente Gostaria De Me lembrar De Onde Eu encontro Aquele Caminho Com os Morcegos Yeah Eu Não sei Qual é o caminho Com os morcegos Tipo Se eu chegar Por ali Isso vai Me levar No lugar Comum Se eu Cair ali Eu acho Que isso Me leva Para um Lugar Comum Se eu Cair Por aqui Todos Os lugares São Lugares Comuns Ok Eu Acho Que eu Posso Acessar A partir Daqui Quer Saber Deixa Eu Deixa eu Sair Correndo E Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho Que eu Achei Eu acho Que eu Já achei Se eu Não tiver Achado Bom Vou ficar Ligeiramente Irritado Mas Pera aí Eu não fui Para cá Na verdade Olha só Um lírio De treina Eles são Muito bem Escondidos Usou Não Isso Explode Ok Isso Foi Assustador Ok Mais um Lírio De treina E E ali É um Caminho Completamente Com Ok Eu quero Eu quero Esse item Ok Item coletado Realmente fantástico Tchau pra você Tem um item Aqui Ok Isso Não foi O caminho Que eu queria Tomar Mas Tá ok Vamos retornar Para a ponte De Lingrave Porque Honestamente Eu quase Tinha me Esquecido Que isso Aqui era Algo Que a gente Devia fazer Felizmente Algo Que não Vai Demorar Tanto Tempo Para se Fazer Comparado Aquele Castelo Aquilo Aquilo Não é O castelo Do véu Da tempestade Aquele É o Castelo Da Absoluta Confusão Mental Nó Cerebral Ok Esses coles De pedra Parecem Intimidar De uma maneira Espetacular Mas Eles são Tipo Meio que Tranquilos De enfrentar Tipo Vocês Viram A quantidade De dano Que eu causei Ali Ok Agora ele já Caiu Tipo Moleza Só tem Tamanho E ele já Era Moleza Causa Dano Baixo Oh Por favor Não Me dê Flechadas Isso Seria Tão Inconveniente Ok Uau Um Ataque Foi o suficiente Para ter Derrubado Esse Cara Isso É Meio Incrível Oh Quer saber Essas Flechas Não Intimidam Mais Como Elas Poderiam Intimidar Uou Mas Elas Te derrubam Muito bem Nessa mente Você nem Precisa Enfrentar Esses Gigantes Mas Tipo Acho que Eles dão Uma quantidade Alta De runas Então Vale a pena Quer saber Uau Meu E tipo Acho que A melhor maneira De lutar Contra eles É Utilizando Alguma coisa Que dá Dano Esmagador Ali Mas Quer saber Serviu Muito bem Mas enfim Isso aqui É algo Importante Que você deve Fazer Toda vez Se você derrota O chefe Bom Eu não vou Dizer Toda vez Se você derrota O chefe Qual é o propósito Aqui de todos Esses Pássaros Tem um monte De pássaros Ali Que não é um inimigo Oh Ei olha É um Desses pássaros Só que Sem espada Ok Talvez O único Desses Por aqui É Tem um item Ali Ok Um item Extremamente Fácil De se ignorar Ok Me ataque Não desse Jeito Desse Jeito Isso É Pede Ter imaginado Essa Mas Enfim Basicamente Toda vez Se você Ganhar Uma Grande Runa Aqui É Importante Que você vá Na torre Divina Adequada Que só Abre Quando você Tiver A grande Runa Correspondente E restaure Ela Ali Porque Só Então Você Poderá Utilizá-las E Tipo A runa Aqui Do Godric Que vai Se tornar Acessível É Basicamente Uma das Melhores Do jogo Inteiro Imediatamente Porque Essencialmente O que Ela faz É Que Ela te Dá Cinco Em Todos Os Atributos O kit Dá Uma Flexibilidade Absurda E Tipo Tem Alto Valor No começo Do jogo Mas Tipo Quando Você Tiver Perto Do Nível 200 Etc Tem Outras Melhores E Aqueles Níveis Não vão Significar Muita Coisa Tipo É Basicamente 40 Níveis De Uma Única Vez Considerando Que A gente Tá No Nível 47 E Isso Isso É Tremendo A Propósito Nível Alto Demais Para Esse Castelo Alto Demais Ou Não Sempre Seria Meio Fácil Desde Que Eu Consegui O Escudo Só Seria Um Pouquinho Mais Lento Ok E Agora Está Tudo Em Ordem Vamos Nos Teleportar Aqui Para o Início De E Vamos Equipar Isso Aqui Não Sei Se Isso Já Te Dá Oportunidade De Conseguir Alguma Tanto Faz Tanto Faz Conseguir Um Nível Seria Realmente Legal Mas Basicamente Você Vai Em Grandes Runas Equipa Utiliza Um Arco De Runa Boom E Agora 40 Níveis De Uma Única Vez Basicamente O Que É Isso Já Deixa Nossa Vitalidade Peraí Eu Acho Que Isso Não Aparece Aqui Em Níveis Força E Utilizando Com Isso Aparece Ali Nos Níveis Tipo Dá Uma Flexibilidade Realmente Boa Tchau